Olá, sou Ana Paula Pontes da Três Marias Produtora e tenho a alegria de receber aqui no espaço Três Marias para um bate-papo o Evandro Forte, que é da Nova América Auditoria, Consultoria e Contabilidade, que já está conosco há mais de 15 anos junto com a Três Marias e hoje a gente vai bater um papo sobre investimento em cultura. É difícil hoje investir em cultura? É complicado? Ou é tudo um mito? Não é nada complicado, acho que é mais mito do que complicado. As pessoas que podem estar contribuindo com isso são as pessoas jurídicas, os empresários, mas desde que a sua empresa seja tributada pelo lucro real, onde você tem direito de realizar a compensação dessa doação ou desse patrocínio que você vai realizar a cultura. E também as pessoas físicas podem também estar fazendo essa doação. Para a pessoa física você tem até dezembro e você vai fazer essa transmissão em março e abril, é quando abre, é que você faz o ajuste do seu imposto da pessoa física. Então eu, no caso, pessoa física, se eu quiser investir num projeto cultural e ter essa dedução fiscal, abater esse valor do que eu vou investir num projeto cultural, eu tenho que fazer isso até dezembro agora. Até dezembro, é, realmente você tem que, porque quando você faz a transmissão da sua declaração de imposto de renda pessoa física, que ela abre em março, no início de março e encerra assim em abril, você faz o ajuste do que aconteceu no ano anterior. Certo, como um convênio médico. Como um convênio médico, como que você teve escola e etc., né, rendimentos que você teve no decorrer. No caso, nós vamos fazer em 2019 toda a movimentação que ocorreu no ano de 2018. Então, para que a pessoa possa ter esse benefício, ela tem que fazer isso até 31 de dezembro. Esse percentual que ela pode fazer é até 6% do imposto devido, no caso da pessoa física, do imposto de renda pessoa física. Então, do valor que ele fosse pagar a título de imposto, né, se você tendo essa contribuição, você faz essa dedução. E precisa ser completa a declaração? Exatamente. Hoje você tem dois modelos de fazer a sua declaração de imposto de renda pessoa física. No modelo simplificado, onde o governo já te dá uma dedução pela legislação, e para que você possa se beneficiar desse benefício fiscal investindo na cultura, que é o mais importante disso, você tem que fazer pelo modelo de deduções legais. Ou seja, mais tradicional e pelo modelo completo que é falado na mídia, né. Você tem uma regra a ser seguida para isso. Existe uma legislação própria. Não é para qualquer tipo de doação que isso tem esse benefício. São projetos que são aprovados pelo próprio Ministério da Cultura. Toda doação que você vai fazer, você tem que ter um recibo. Existe um documento próprio do Ministério da Cultura que ele exige que você, que a empresa X ou a pessoa física X contribuiu, o nome do projeto, o valor que você contribuiu vem todo documentado para que você possa depois levar ao responsável de quem realiza a sua declaração e esteja informando e você esteja inseguro de que aquele benefício foi aplicado corretamente. Todo projeto aprovado pelo Ministério da Cultura, no caso a gente está falando aqui da Lei Rouanet, ele é publicado no Diário Oficial. Então, é importante, quem for pedir o patrocínio, levar essa aprovação do Diário Oficial e também você, pessoa física que vai investir ou você, empresário que vai investir, o importante é isso. Olha, tem a publicação no Diário Oficial. Seguir os requisitos. É, que é isso que o Evandro comentou. Exatamente. Tem a publicação. E aí, no momento que você investir, é pedir esse recibo que é chamado, né, no Ministério da Cultura, de recibo de mecenato. E lá tem tudo isso que o Evandro falou. Tem lá o nome do projeto, os dados do projeto, do proponente. Com esse recibo de mecenato que se faz, né, o abatimento fiscal. É documento hábil para que o responsável pela contabilidade ou contador próprio, né, do contribuinte que está realizando possa estar fazendo essa informação e possa estar fazendo as deduções legais dentro das regras, né. O depósito, ele é feito na conta corrente do projeto. Isso que é importante falar, que essa conta é aberta pelo próprio Ministério da Cultura. É mais uma segurança. Então, o empresário, de um modo geral, ou o contribuinte, pessoa física, de um modo geral, ele não vai depositar numa conta, vamos supor, ou da Prefeitura ou de algum ente público. Porque ele vai destinar esse valor, esse depósito, é aberto uma conta específica, onde ela é contabilizada, né, uma conta específica pelo Ministério da Cultura. Esse dinheiro ou esse valor que você vai enviar a título de patrocínio ou a título de doação, estando elencado dentro dos projetos, você deposita direto, vai sair o nome. Você tem a certeza que você está incentivando a cultura, né, que é o importante, porque o dinheiro está indo diretamente para o projeto específico que está sendo colocado o valor. Evandro, no caso de empresa, ela obrigatoriamente tem que ser tributada pelo lucro real para poder investir em um projeto cultural? Sim. No caso, para que a empresa esteja esse benefício, né, de uma parte do que ela recolhe do imposto de renda dela, ela tem que ser tributada pelo lucro real, né. Hoje, no Brasil, existem três formas, acho que é importante ressaltar, de apurar o imposto. É o simples, nacional, que você faz com base no faturamento, o lucro presumido, que você recolhe seu imposto com base numa presunção, e o lucro real, que é o real mesmo. É a forma de recolher o imposto onde você tem direito de deduzir as suas despesas. E, no caso, você pode fazer a dedução contribuindo com a cultura. Então, do seu resultado, você vai deduzir. O Ministério da Cultura, ele pode aprovar um projeto cultural no artigo 18, aí a isenção é de 100%, o que ele considera que são projetos mais difíceis de captar, de acontecer, enfim. Então, ele aprova no artigo 18 e dá a dedução de 100%. E tem projetos que são aprovados no artigo 26, que a dedução é de 30%. Como acontece essa dedução no caso do projeto ser aprovado no artigo 18? Estou falando você como contador, porque, assim, às vezes a gente ouve muito, né. Mas como fazer? Não sei fazer. É complicado, não é? Você vai investir num projeto e vai ter o abatimento de 100%, que seria a custo zero. Exatamente. É, porque para o empresário não vai mudar nada. A única coisa que ele vai ter que fazer o depósito é uma conta específica e mandar essa documentação hábil, conforme a gente já mencionou no sentido das regras que vai vir lá do patrocínio que você fez, para poder estar contabilizando, né. O que eu acho que mais acontece para as empresas, de um modo geral, no sentido da contabilidade, porque não é comum você fazer isso, né. Não é uma coisa rotineira das empresas que são tributadas pelo lucro real fazer essa doação ou esse patrocínio e enviar essa documentação para a sua empresa de contabilidade para que ela possa estar fazendo a dedução. Então, hoje, eu acho que, em virtude disso, acaba dizendo assim, não é complicado, vai mexer com toda a minha operação, não sei o que. Não, eu acho que, da mesma forma que a empresa que realiza a contabilidade faz todo o processamento de notas, de entrada, saída, a parte bancária, os fornecedores, que é uma contabilidade de um modo geral, você vai ter que contabilizar o recibo que ele fez, o que vai acontecer nesse recibo que vai deduzir a parte do imposto. Na Nova América, existe há quantos anos? Há 50, 51 anos fizemos. E do período que eu estou lá, eu não vi uma, no sentido de ter isso rotineiro, alguém que faz essa contribuição. Mas não é nada assim, coisas de outro mundo não, viu, Ana Paula? É uma questão de se habituar, talvez entender o momento que você lança e pesquisar e fazer a dedução. Como você já faz hoje. As empresas que fazem contabilidade, que tem clientes tributados pelo lucro real, ela faz todos os lançamentos, abate todas as IPs, a parte da folha e apura o lucro final. Você vai ter que lembrar de deduzir também essa doação que ele fez. E se ela faz o recolhimento mensal, ou trimestral, ou anual, tanto faz. Tanto faz. Desde que ela seja tributada pelo lucro real, ela pode fazer esse investimento em cultura. A obrigatoriedade das empresas, pessoas jurídicas, no caso, que possa ter o direito da dedução, tem que ser tributada pelo lucro real. É a única modalidade de apuração do imposto que você pode deduzir as suas despesas. Então, é por isso que o governo permite que isso se faça só pelas empresas tributadas do lucro real. Especificamente, na hora que a gente está dizendo aqui do imposto de renda pessoa física e do imposto de renda pessoa jurídica, nós estamos dizendo de impostos federais. Que é a apuração do imposto de renda da parte federal. Seria você falar para o governo, né? Olha, parte desse imposto que eu vou recolher, que eu vou pagar, eu quero que vá para uma ação cultural que vá beneficiar crianças daquela comunidade, que vá ensinar música, enfim. É eu direcionar para onde eu quero que vá parte do meu imposto. Sim, eu acho que é legal. É totalmente legal porque ele é desenhado pelo Ministério da Cultura, tem a regra federal que dá todo o amparo, tem os requisitos de como você vai fazer, ele te diz qual que é a documentação que você vai ter, se caso você tiver algum questionamento por causa disso. Então, assim, é totalmente legal. Falando em cultura, o que não é no brasileiro é cultural fazer essa destinação. Poucas pessoas fazem esse tipo de contribuição, né? Mas você fazendo essa contribuição, você está incentivando a cultura brasileira. O que é importante é, o projeto está dentro da listagem do Ministério da Cultura, a seriedade é ali, né? Você tem que ver. Ah, fiz uma doação para uma entidade, fiz aquilo lá, e a pessoa, porque você sabe que o brasileiro já tenta, né? De uma certa forma. Não. Não é para uma entidade que você vai doar que você vai ter o direito. Tem que seguir os requisitos dos projetos, do que está dentro, do que eles entendem como cultura, que é bem amplo, né? Eu acho que é importante ressaltar. Se a pessoa der uma olhada, ela vai ver que é amplo. E também dizer que não é só para os artistas, né? Principalmente agora, nesses últimos meses, né? A questão da Lei Rouanet, que acabou tendo bastante divulgação, infelizmente negativa, no sentido de grandes artistas estar utilizando desse benefício, e talvez de uma forma errônea, ou talvez até equivocada, e deu toda essa popularidade. Existem muitos projetos sérios, projetos locais, que levam muita atividade, muito conhecimento, para muitas pessoas menos favorecidas, vamos dizer assim, no sentido que talvez teria muita dificuldade de ter acesso a um tipo de cultura, a um tipo de atividade cultural, aonde que ajuda no desenvolvimento. Então, quanto mais as pessoas conseguirem buscar quais são esses projetos, né? Eu acho que aqui em Santa Bárbara mesmo, né, Ana Paula, nós temos um projeto, o Via Cruz, que é um projeto que vem crescendo absurdo e tem uma contribuição em Piracicaba, de músicos, jovens músicos. Quer dizer, quantas pessoas estão tendo acesso a praticar a música, né, através desse projeto. Então, assim, você vê que se a gente começar a desmificar um pouco essa parte negativa do benefício, você vai começar a ver que tem muitos projetos importantes, muitos projetos válidos, que, de uma certa forma, vai contribuir bastante com a população, né? Em Americana, nós temos o projeto de restauro da Igreja Matriz, que é um projeto que vai e traz de volta, né? Recuperar a nossa história, o nosso patrimônio. Então, assim, toda, que nem você falou, toda cidade aí deve ter o seu projeto cultural que é de grande importância. Sim, eu imagino. Igreja nossa é cartão postal, né? É um cartão postal da cidade. Então, você vê, quem é da cidade aqui, por exemplo, por que não? Então, um pouco o que ele contribui você destinar para isso, imagina o quanto mais isso vai ser importante, né? Se tivesse mais, poderia ter muito mais projetos na sua cidade. E, Americana, hoje, nós estamos falando de uma cidade de mais de 200 mil habitantes, uma cidade forte no que diz a parte empresarial, pessoa física, grandes profissionais. Então, quer dizer, eu acho que tem muitas pessoas que poderiam, que devem já recolher o seu imposto e poderia contribuir e hoje não faz, né? É, e os resultados positivos, lucrativos, a gente só vai contabilizar fazendo. Só fazendo. Só fazendo, praticando e investindo, porque investir em cultura é muito bom. Evandro, obrigada, viu, por participar, por contribuir, compartilhar aí o seu conhecimento na área da contabilidade conosco. Eu que agradeço, Ana Paula, agradeço às Três Marias, né? Que isso desperte um pouco aí o coração dos empresários, né? De um modo geral. Valeu. Obrigada. Até a próxima. Até mais. E aí E aí E aí E aí Tchau.